Mantenha o nosso espírito esportivo, social e... O lateral hoje, né, pela cobrança que tem, tem que atacar e também defender. Mas, joguei já há bastante tempo como ar e é bom de jogar, mas se precisar na linha de quatro ali, com certeza também estaremos ali. Não tenho preferência, mas, como o Givanildo joga no 3-5-2, né, é uma posição que joguei durante um ano e mudei muito bem, mas também se precisar no 4-4-2 eu atuo ali sem problema. Vou trabalhar, quero ser titular, com respeito ao companheiro de posição que está aí, mas, vim pra cá com o intuito disso, vou respeitar ele, tenho certeza também que ele vai me respeitar, mas, quero me firmar como titular e, lógico, respeitando ele, mas... É um... o que eu quero, né. Fiquei muito bem na série B, e em 2010 também na série A tive uma boa campanha. E quem está subindo sabe o tamanho, que é a responsabilidade de jogar no América, o tamanho que o América é. Então, acho que eles já estão subindo sabendo disso, vem com uma bagagem grande que não é fácil ganhar um campeonato brasileiro sobre 20. Então, eles estão subindo o completo deles e tenho certeza que eles também vão ajudar. Obrigado.